Pensando em ganhar Dinheiro não paga Perdi para sempre A pessoa amada E por isso hoje Eu sou desistido Não acho remédio Pra curar o despreito Canto, bebo e choro Por causa daquele amor Canto, bebo e choro Para acalmar minha dor Pensando em ganhar Entrei neste jogo Mas fui reclamado Na prova de fogo Porque o amor Dinheiro não paga Perdi para sempre A pessoa amada E por isso hoje Eu sou desse jeito Não acho remédio Pra curar o despreito Canto, bebo e choro Por causa daquele amor Canto, bebo e choro Para acalmar minha dor A pessoa amada OÉ Para acalo Que a pessoa amada A pessoa amada Mas participa Na peleão Obrigado.